Natália Mendonça, agora atenção, moradores do setor ecológico Araguaia e senador Canedo já não sabem mais pra quem pedir ajuda, já não sabe mais o que fazer. Eles estão sem água desde sábado e não é a primeira vez que eles enfrentam esse problema. Um problema sério que parece que não tem solução em senador Canedo, né Natália? Jamais, viu, Oloares? Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. É que eu tava falando aqui com os moradores, mais de 20 pessoas se reuniram aqui e só não tem mais gente aqui porque o pessoal precisa trabalhar, né? Mas quem conseguiu um tempinho, veio aqui, a gente se reuniu pra poder reclamar dessa questão da falta d'água. Não tem um prefeito aqui que consegue resolver esse problema, já são anos sofrendo com isso. E o principal problema que enfrenta às vezes é a dona de casa, a mãe. Essa daqui, por exemplo, tá com um bebezinho de 5 meses, o outro maiorzinho, como é que faz com essas crianças dentro de casa? Tem que comprar água. E quanto que tá a água? Tá 12 reais o galão. Todo dia não dá? Não, dá não. Lá em casa só ontem foi 24 reais. Você usa água na sua casa pra quê? Pra dar banho nos meninos? Pra banhar, né? Não dá pra lavar vazia porque você não vai pagar 24 reais em dois galões. É pra beber e banhar as crianças, né? E fazer ali as necessidades. Limpar a casa, lavar a roupa, e sei que você já desistiu. Ah, não tem como mais não. Desde quando sem água? Desde sábado. Já são praticamente cinco dias, praticamente. Eu vou conversar com uma outra pessoa aqui, porque ela tava me dizendo que o marido dela sofreu um acidente, e aí tá ali ferido, às vezes precisa se higienizar, não tem como. Tem não, minha filha. Porque falta água, precisa ir no banheiro, num calor desse. Tá difícil, tá difícil. Casa bagunçada, louça suja. Precisa, às vezes a gente faz necessidade, como é que vai fazer? O reservatório tá aqui pertinho, inclusive. Tá, justamente. Eles falam que tem água, mas a água, infelizmente, não desce. Não chega na casa de vocês? É, não chega. E não tem quem resolve esse problema, né? Não tem quem resolva. Quanto tempo sofrendo com essa falta d'água toda, que você mora aqui, que você já passou por isso? Três anos. Você, né? Porque o restante você sabe que tem muito mais tempo. Verdade. Mas eu mesma, três anos. Eu vou conversar com o homem também, porque a gente dá essa visão da dona de casa, da mulher, né? Que passa pelo problema de estar ali cuidando da casa e sabe como é que ia ficar sem água. Você mesmo, na sua casa também, desde sábado sem água. Isso, há mais de seis dias sem água, né? E eu sou comerciante aqui também da região. A gente não consegue funcionar a empresa, a gente tem a academia, tem a farmácia. A gente tá, assim, correndo de fechar o comércio, porque não tem água, né? E há mais de seis dias, a gente vai no reservatório, foi no reservatório, tem água lá. Tá cheio, vocês conseguem ver que tá cheio? Tá cheio, tem água, tá transbordando água, só que a água não chega na casa do morador. Há mais de seis dias sem água. Vocês já entraram em contato com a Sanesco? O que o pessoal fala? Qual é a desculpa ou a explicação que eles tentam dar? Ontem, ontem a gente mandou seis ofícios pra Sanesco, vieram o pessoal, cavaram um buraco num bairro inteiro, destruíram a cidade, o bairro praticamente, não acharam um problema e a gente voltou lá no reservatório, tem água e aí não dá um retorno pra gente, fala só de previsão, de previsão que vai retornar, que vai retornar, mas isso já tem seis dias que a gente tá com essa promessa desse retorno dessa água e a gente tá sem água. Hoje mesmo a gente visitou uma moradora que tem câncer, usa fralda, tá sem banhar seis dias, tá sem fazer a higienização da casa dela tem seis dias, assim, é desumano e são coisas que vêm acontecendo com a frequência aqui em Senador Caneiro há mais de seis anos, né? Porque a gente fala aqui do Ecológico Araguaia, que é esse bairro onde a gente tá, mas Senador Caneiro inteiro sofre com isso. É um problema histórico, é um problema histórico e a gente não tem retorno, fala que vai chegar o retorno que a gente tem, é um retorno mentiroso, na verdade, né? Fala que vai chegar, que vai normalizar a água até o final da tarde e normaliza, né? É um retorno mentiroso, né? Fica enganando a população, acho que pra diminuir as reclamações, né? Mas já tem seis dias sem água, zerado. Deixa eu conversar com uma outra pessoa, a senhora mesma mora aqui em Senador Caneiro há quanto tempo? Três anos. Sempre passando por isso. Na realidade, os três anos que eu passei aqui, foi bom por água. A última situação que aconteceu foi agora, que tá com seis dias que não tem água, na realidade a gente nem toma banho direito e a água também pra fazer o almoço, a janta, o café da manhã, tomar banho. Até o vaso no banheiro a gente quase não tá usando, porque a gente não sabe nem como é que vai fazer. Se fosse energia elétrica, dava um jeito, mas água não tem como, né? Água não tem como, porque água é vida. Nós sem água, nós não somos ninguém. Então, na realidade, a gente tem que cobrar, é do prefeito, prefeito, vereador, porque quando na realidade é pra eles andar atrás da gente, batendo na porta, pedindo voto pra eles, a gente realmente não é todos não, mas a gente põe ele lá. Então, quando ele tá lá, tá recebendo o dele, ele não tá nem aí pra nós. Nós estamos aqui sem água nesse setor, vieram ontem, cavaram os buracos aí e não fizeram nada. Mãe, nesse calor, como é que vocês estão fazendo? Porque aqui agora, a gente tá debaixo de uma marquise, tá ventando, tá fresquinho, mas dentro de casa a gente sabe que não é, né? Que não venta, é aquele calorão, é menino suado, a gente fica transpirando. Como é que faz? Olha, eu não sei se tudo faz do meu jeito, né? Ontem, pra mim, não morrer do calor, pegando fogo mesmo, eu fui lá pra Dindamata, lá numa grota que tem. Lá a água é limpa, é rasinho, mas eu sentei lá e fui me banhar lá, pra poder escapar. Agora a senhora pensa que todo mundo fosse fazer a mesma coisa com a senhora? Todo mundo fosse fazer as coisas meio que eu, pelo menos nós banhava na água fria, né? Banhar, mas não dava, né? A senhora já pensou? A gente tenta rir, descontrair, ô Loares, mas a situação aqui é feia, a gente tá cansado de mostrar esse problema da falta d'água em senador Canedo. O pessoal se reuniu aqui, alguns deram um tempinho no trabalho pra estar aqui, porque eles querem o quê? Queremos água! Queremos água! Queremos água! É a água que o pessoal precisa, ó, o pequeno tá com uma garrafinha aqui, o pessoal tá de olho na garrafinha dele, viu, Loares? Pois é, é um problema sério e que quantas e quantas vezes nós já escutamos prefeitos de senador Canedo de várias gestões falarem assim, ah, nunca mais nós vamos falar de falta de água. Olha aí, eu de novo aqui, Natália Mendonça de novo, em 2023 falando a mesma coisa. Tem várias gestões, é só essa não, várias outras gestões, prefeitos já falaram, faz obra, faz buraco, abre, faz rede, faz aquilo e nada. Não é de hoje, não é de hoje. Quantas e quantas entrevistas eu não coloquei aqui no jornalismo da Record TV de prefeitos de senador Canedo falando que nunca mais teria problema com falta de água lá no Canedo, né? É aquilo que eu falo, gente, tá passando a hora de passar a gestão para a Saneago, deixa a Saneago colocar mais investimento, melhorar isso, já que o município e a Sanez que não têm dinheiro para fazer investimentos aí na cidade suficientes para fazer a água chegar na casa das pessoas. E cadê aquele linhão que ia sair do João Leite e ir para lá? Cadê aquelas outros benefícios que sempre prometeram e nunca cumpriram? E aí, cadê? A prefeitura, as respostas da prefeitura de senador Canedo, elas são vagas, vazias e infelizmente não são cumpridas, pelo menos o que eles falam. Ou seja, num calorão desse, num calorão desse, a população sem água. E eu passei ontem lá no Canedo, tinha uma pessoa naquela, numa casa de telha de amianto, meu amigo, nem água para beber não tinha. Aí, se abrir uma cisterna, o pessoal vai lá e multa, porque não pode ter cisterna em casa onde tem rede de água, né? É um absurdo. Obrigado, Natália, a gente continua pegando o pé. Aí, Aparecida de Goiânia, que é Saneago, lá também está com problema, viu? Vários bairros de Aparecida também estão enfrentando problemas por falta de água, né? Vila Brasília, vários outros bairros aí, problemas com falta de água. E no caso de Aparecida, a gestão é da Saneago. E no caso de Aparecida, a gente continua pegando o pé.